Item 2, processo 48.500.003698-2018-48. Assunto, provocação do prazo de vigência das tarifas de aplicação da Companhia Energética do Piauí, Cepisa, Eletrobras e Distribuição Piauí, em função da portaria número 370-2018 do Ministério de Minas e Energia. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento. A Cepisa é atualmente prestadora e designada do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 1,3 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 1,7 bilhão. Em 26 de julho de 2016, foi publicada a portaria MME nº 388, dispondo sobre os termos e as condições para a prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica por órgão ou entidade da Administração Pública Federal, nos termos do art. 9º, § 1º da Lei nº 12.783. Em 3 de agosto de 2016, foi publicada a portaria MME, a qual designou a Cepisa como responsável pela prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nos termos e condições estabelecidos na portaria 388 até a assunção de novo concessionário ou até 31 de dezembro de 2017, o que ocorrer primeiro. A portaria MME 246-2018 alterou a portaria 423 com prazo supracitado passando para 31 de dezembro de 2018. Em 26 de setembro de 2017, foi publicada a Resolução Homologatória 2305, a qual homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2017 da Cepisa e estabeleceu o período de vigência das tarifas de aplicação entre 28 de setembro de 2017 a 27 de setembro de 2018. Portanto, até a próxima quinta-feira. Em 15 de junho de 2018, foi publicada o edital do leilão nº 2-2018-PPI-PND, tornando públicas as condições de desestatização das distribuidoras do Grupo Eletrobras, mediante a concessão de Serviço Público de Distribuição de Energia associada à alienação de ações representativas do seu capital social. Em 17 de julho de 2018, foi publicada pela MME a nota informativa nº 46 de 2018, contendo esclarecimentos acerca da data de aniversário das novas concessões resultantes do edital. A conclusão apresentada pela nota é que a nova data de aniversário das concessões dar-se-á 45 dias após a assinatura do contrato de concessão, quando ocorrerá o primeiro processo tarifário da nova concessão, de forma a refletir os deságios oferecidos no processo solicitatório associado à transferência de controle da pessoa jurídica prestadora de serviço, realizada nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.783. Em 26 de julho de 2018, foi realizado o Lelhão da Cepisa, tendo como vencedora a Equatorial Energia. O grupo tem até o dia 30 de outubro de 2018 para assinar o novo contrato de concessão. Em 9 de agosto de 2018, foi enviado ao Ministério de Minas e Energia o ofício 322 de 2018, por meio do qual a agência, em concordância completa do grupo vencedor da licitação, sugeriu uma modificação na portaria do MME, visando a realização de uma única alteração tarifária para a concessão no ano de 2018, contemplando os efeitos tanto do reajuste tarifário como do deságio proporcionado pelo Lelhão. Tal sugestão baseou-se na avaliação de que a realização de um movimento tarifário em 28 de setembro de 2018, seguido de outro tarifário 45 dias após a assinatura do contrato, não contribuiria para a correta percepção do preço da energia elétrica por parte dos consumidores, além de afetar a expectativa resultante do deságio no Lelhão. Em 28 de agosto, foi publicada a portaria 370-2018, a qual alterou a portaria 423 e estabeleceu que o reajuste de 2018 da Cepisa deverá ser processado na primeira movimentação tarifária posterior à assinatura do contrato. É um relatório, a Procuradoria já se manifestou. Com a publicação da portaria MME 370, que alterou a portaria 423, estabeleceu que o reajuste do ano de 2018 deverá ser processado na primeira movimentação tarifária posterior à assinatura do contrato, faz-se necessária a publicação de ato específico para prorrogar a vigência das atuais tarifas de aplicação da distribuidora homologada pela Resolução 2305, até a data do processo tarifário de 2018, que ocorrerá 45 dias após a assinatura do novo contrato de concessão. Devido à prorrogação das tarifas de aplicação, alguns direitos e obrigações acessórios relacionados com o processo tarifário também precisam ser estabelecidos, como, por exemplo, a parcela mensal do custo de conexão dite de uso exclusivo, a cota mensal da CDE Energia e as subvenções da CDE relativas aos descontos tarifários. Quanto à cota mensal da CDE Energia, os valores foram definidos em base mensal e anual, tanto para a cobertura tarifária quanto para o recolhimento da CCE. Desse modo, em decorrência das prorrogações das tarifas e como a nova data contratual ultrapassa o mês de competência do antigo aniversário, faz-se necessário estabelecer o valor da cota para os meses adicionais, até o mês de competência que antecede a nova data contratual. De modo análogo, os valores homologados pela resolução para as receitas anuais referentes às demais instalações de transmissão, bem como para o contrato de concessão, as instalações de distribuição, os CCDs, devem ser prorrogados considerando essa alteração de data. Com relação à subvenção da CDE para a cobertura dos descontos tarifários concedidos para a CEPISA, se os valores foram fixados na Resolução 2305, com vigência para as competências do período de referência original. Ocorre que o valor da subvenção da CDE apurada em cada ano é composto de duas parcelas, sendo a primeira referente ao ajuste do ano anterior e a segunda relativa à previsão para o período subsequente. A parcela relativa ao ajuste deve se exaurir no período de 12 meses, não podendo seu valor ser prorrogado. Sendo assim, como a nova data contratual ultrapassará o mês de competência do aniversário antigo, faz-se também necessário estabelecer o valor a ser repassado pela CCE em relação aos meses adicionais, até o mês de competência que antecede a nova data contratual, o qual deve corresponder apenas ao valor mensal de previsão apurado em 2017. Por fim, cumpre informar que, uma vez prorrogadas as tarifas de aplicação da distribuidora, nas quais estão contidos os componentes financeiros contemplados no cálculo tarifário de 2017, as diferenças de receita, a maior ou a menor, decorrentes dessa prorrogação, deverão ser verificados para fins de reversão no cálculo tarifário a ser processado na nova data de aniversário contratual. Portanto, diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0036.98, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constantes da resolução homologatória 2.305.2017 até a homologação do reajuste tarifário de 2018 da distribuidora Cepisa. Estabelecer que o valor da cota mensal da CDE para a Cepisa permanecerá sendo R$ 1.655.189,31, conforme fixado na resolução homologatória 2.202, de 7 de fevereiro de 2017, até a competência anterior à homologação do reajuste tarifário de 2018 da distribuidora. Prorrogar os valores relativos às receitas anuais referentes às DIT e ao CCD constantes da resolução 2.305 e homologar em R$ 3.233.367,71 o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a Cepisa a partir de setembro de 2018 até a competência da homologação do reajuste tarifário de 2018 da distribuidora. de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Bom, senhores diretores, o processo tarifário regular da Cepisa ele deveria ser concluído de acordo com o contrato de concessão a data de aniversário é 28 de setembro. Quando então, de acordo com o contrato de concessão, deveria entrar em vigor as novas tarifas. Só que nós estamos vivendo um momento excepcional a empresa foi leiloada já na B3 em São Paulo e de acordo com o instrumento editalício está consignado que 45 dias após a assinatura do contrato de concessão a empresa então irá passar por um novo processo tarifário para incorporar o resultado do leilão que no caso da Cepisa foi a retirada integral da flexibilização de perdas não técnicas e dos custos operacionais. Foi resultado do processo solicitatório. Então, a gente considerando as datas do edital que prevê a celebração do novo contrato até 31 de outubro considerando 45 dias na frente o processo tarifário que a Cepisa iria passar seria 15 de dezembro. Então, observe, no curso do período de tempo a empresa iria passar por dois processos tarifários agora 28 de setembro e posteriormente no dia 15 de dezembro. Então, o 1º de setembro é o processo ordinário e no processo ordinário a gente tem um indício de elevação da tarifa conforme a gente vem observando nos processos tarifários que são deliberados aqui na ANEL e o 2º, que seria em dezembro iria se incorporar uma redução da tarifa em função do processo de licitação em que o vencedor deu o lance de retirar integralmente a flexibilização de perdas não técnicas e de custo operacional. Então, na nossa visão esses dois processos tarifários em prazo inferior a três meses ele com certeza vai causar efeitos adversos à população o primeiro diante de uma frustração grande da população, da expectativa da sociedade local pois no leilão foi anunciado que houve um desastre tarifário então esse processo ia se dar sem considerar o leilão e em dezembro um novo processo então com a redução então para mitigar essa questão conforme bem pontuou o relator foi editada a portaria 370 de 2018 do Ministério de Minas e Energia portaria essa de 28 de agosto e aí está que se consolidando e é o que está em votação agora é que se faça apenas um único processo tarifário então conforme propõe o diretor Rodrigo Limpe é que a gente prorrogue a tarifa vigente da CEPISA até a data a prazoar é fixada no edital para que ocorra o processo tarifário então a ideia é prorrogar a vigência das tarifas que hoje elas estão apresentadas formalmente na resolução 2305 de 2017 até a homologação do reajuste tarifário de 2018 da distribuidora que vai obedecer esses 45 dias após a assinatura do contrato de concessão uma medida correta que foi possível diante da sensibilidade do vencedor do leilão que também assim entendeu da atuação do Ministério de Minas e Energia e da atuação da ANEL e já adianto que o mesmo está em gestação para as empresas a CERON a Eletroacre e a Eletrobras Boa Vista Eletrobras Boa Vista que o processo tarifário é 1º de novembro CERON e Eletroacre o processo tarifário é 30 de novembro então nós iríamos viver a mesma situação aqui da CEPISA então agora se aponta um encaminhamento para o caso da CEPISA e em breve nós devemos estar trazendo aqui na pauta o encaminhamento similar para essas outras três concessionárias então em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu pela emissão de resolução homologatória para prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constante na resolução homologatória 2305-2017 que homologou o resultado de reajuste tarifário anual da CEPISA até a homologação do reajuste tarifário de 2008 à distribuidora e os demais itens conforme proclamado no dispositivo de voto pelo relator próximo item e aí e aí Obrigado.